O que mais aqui é criança, que alguém como você faz nesta hora na floresta? É perigoso. Há muitas pessoas, seres que fazem mal. Não me incitaria em fazer mal a um ser tão inofensivo como você. Então, você estava me procurando. Interessante. Como soube que me encontraria aqui? Ouviu falar? Ou apenas sentiu a minha presença? Ouça. Criaturas da floresta. A minha sorte. Não. A sua sorte. É que você está com quem anda neste ambiente. Isso mesmo. Eu não posso dizer que sou um ser do bem. Mas também não posso dizer que sou do mal. Eu só faço o que me pedem. Ou melhor. O que me pagam. Você trouxe. O seu preço. Não trouxe. Não seria a toa. De vir de mãos vazias. O mundo está muito diferente. Eu não gosto dessa selva de pedra. Eu não gosto dessa selva de pedra. Que se formou. Eu não gosto dessa selva de pedra. Eu não gosto dessa selva de pedra. Eu não gosto dessa selva de pedra. Mas aqui. Aqui é o meu ambiente. E você deve me obedecer. A dica. Meu jovem. O que você quer. O que eu poderia fazer para você. Entendi. E é só isso que você quer. Você pode. Ter. Riquezas. O que mais. Ter. Mas o preço. É um pouco maior. Eu presumo. Você vem em busca de algo tão simples. Está querendo envenenar alguém? Eu amo envenenamentos. É uma poção mais simples. É uma poção mais simples. É uma poção mais que eu não possa fazer. Mas que não seja uma tão sem graça. Vamos. Seja direto. Eu não tenho muito tempo. Na verdade eu tenho tanto tempo. Mas eu não tenho paciência. Anda. Vale. De algo que você quer. Acho que eu posso. Conseguir para você. Uma poção do sol. Eu achei que seria algo mais. interessante. Como uma poção do amor. É tão cruel. Vocês. Pensam que. Uma poção do amor. É romântica. É bela. Só porque leva a palavra amor. É maravilhoso. Como fazer alguém que não te ama. Te amar. Ficar preso a você. Por toda a eternidade. É fantástico. É fantástico ver como vocês são egoístas. Mas. Vocês mortais. Justificam o mal. Com. Amor. Isso é maravilhoso. Eu me divirto muito. Com vocês. Eu e meu mestre. Ou. É. É. Eu. Eu. Eu escuto coisas que gritam nos ouvidos, mas está tudo bem, está vindo atrás de uma poção e se preocupando com uma bruxa, não seja patético, o seu preço não é muito. Acho que alguém não trouxe o meu dinheiro, são só algumas moedinhas de ouro, por uma poção do sono, que não vai durar para sempre, é óbvio que não vai durar para sempre, você terá que voltar aqui mais vezes. E pagar o preço, mas se você não tem moedas de ouro, não tem problema. Eu posso ficar com a sua alma, um pedacinho dela, sim, também, também pego umas almas para mim, não é bem para mim, mas... Achou? Que bom, para você. Muito bem. Não, não consegue. Não, não, não. Seu preço está pago. Que bela porcaria vocês foram inventar, hein? Não conseguem voar, né? Tiveram que inventar uma máquina. Eu tenho voadores até para levitar, meu amor. Bom... Vamos ao que interessa, já que você pagou seu preço. Pra conseguir Fazer o seu O seu A sua Rosão do som Eu Preciso extrair O seu som Real É É isso mesmo Não se preocupe Eu não vou te deixar Ser devorado Pelos seres da floresta Apesar que seria Bem divertido Mas nós temos um trato Você pagou o preço E eu vou fazer o que eu prometi Senta Puxa O arroz O arroz Soc 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Veja. Excelência, do contrário, eu prefiro morrer. Tchau. Agora, veja só quem está fechando os olhos. Ouça as árvores. As folhas batendo umas nas outras, como o vento. Aprecie o som da magia da natureza. Usa e sinta poder desaparecer. Tchau, tchau. E aí, seu vento. A chuva se formando no som dos trovões. Força. Se concentre. Você poderá escutar até bater das asas das falas. Sim, é claro que existem. Eu existo. Eu existo. Eu estou aqui. Em uma floresta. Com você. Você veio até a mim porque sabia que eu existia. Não sabia. Eu existo. Eu existo. Tchau hum ai 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 e cont disciplina tu man conti ja e eu não entendo é uma voorzinha e eu e eu e eu e eu isto eu vou fazer uma unha com uma unha e minha essa não é a essa a gente fazer outra e eu a 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 E aí Não tenha medo, não vou te fazer mal, são só palavras antigas, é um feitiço muito poderoso. Apenas usar para o bem, eu te usei, eu faço coisas boas também, mas eu faço o que não pedem, sou uma maga, uma bruxa, com poderes que vocês me darem. Jamais terão, por isso precisam da nossa ajuda. Agora, você vai se fazer um pouco mais ou menos, mas você vai se fazer um pouco mais forte. Apenas serão muito fracassada? Você vai se tornar um pouco mais fracassada? Agora você vai se tornar um pouco mais fracassada? O que é que é que é isso? O que é que é que é uma palavra é a nossa corria do tempo Acabava. O que é que é que é que é uma coisa? e aí tá, tudo bem E eu vou ficar Estou a ver minha E eu não vou dar um monte E eu não vou dar um monte não fecha os negros ainda e nós somos que agora colher seu sono e colocar no frasco abre os olhos e aí 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 e da próxima vez volte com um pedido mais interessante até a próxima e aí e aí